Valsir Carrasco, um beijo Valsir Carrasco. Trabalhei, tive a chance de trabalhar com ele em duas novelas. Você fez umas quatro, sim. Quatro. Quatro novelas. É, quatro. Valsir também foi muito elogiado por estar, e sempre faz isso, por estar destacando figuras como você, que fazem parte da nossa história, como Glória, como Tony Ramos. E junto a isso... Aliás, foi um dos pontos altos da novela, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma conversa que está hoje por todos os lados e eu acho que é tão legal o Valsir fazer, promover essa conversa. E junto a esse elogio, vemos também um olhar muito interessante sobre a renovação de elenco. É aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores. Como é que você percebe esse equilíbrio, esse movimento? Aliás, alguém lhe chama a atenção nessa nova geração? Eu estou falando de duas coisas. Como é que você percebe esse local e essa renovação fundamental? Eu acho bacana isso. Eu acho ótimo. Por exemplo, você vê a novela Renascer hoje, você vê uma galera nova, boa, talentosa pra caramba. E os velhos. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas, que não dá pra fazer, como já teve algumas novelas que você coloca 90% de atores jovens que não seguram o Pipi. Não segura mesmo. E o público também tem uma demanda também de identificação. É, porque não é só questão de talento, é questão de expertise mesmo, de fazer uma novela. Você tem que ter saúde, você tem que ter disciplina pra fazer uma novela. Você tem que chegar no horário, você tem que administrar bem o seu tempo. E conhecer a indústria. E conhecer a indústria. Tudo isso, quer dizer, pra você fazer uma novela bem, do primeiro ao último capítulo, é uma empreitada. É uma empreitada. E a gente que faz isso há 20, há 30, há 40 anos, a gente tem uma experiência absurda em relação a isso. Então, o que aconteceu, por exemplo, na novela agora? De meses... A minha personagem entrou no capítulo 80, saiu no capítulo 180, mais ou menos, né? Então, durante esse tempo, esses quatro meses, a Agatha movimentou muito a história. Porque ela entrou como uma rival da outra. Ela era uma vilã, então ela promovia muitos eventos, né? Como toda vilã promove. Enfim, foi um momento que o Tony Ramos, o personagem dele ganhou, o personagem da Gloria Pires ganhou, o meu personagem ganhou. Porque a gente começou a ter mais atividade, né? E eu acho que isso é uma coisa que o Valsir faz bem pra caramba, né? Ele trouxe... Inclusão é com ele mesmo, né? Ele bota... Inclusão e reconhecimento. Porque talento se reconhece, coloca no ar. Eu acho fundamental isso. Eu lembro que, quando o Caminho das Índias, assim, bombou muito, as pessoas ficavam usando as gírias na rua, assim... Ai, Tiki é marido. E ficou... É uma coisa que bomba muito. Essa coisa da titia. Ai, da Jorge titia, não sei o quê. Dá uma sensação de, além de tudo, né? De você fazer um trabalho muito bom. Quando as coisas viralizam, digamos assim, você fica... Cara, que loucura. Você tá andando na rua, você escuta alguém falando. Dá um susto. Não, a gente tá meio habituado com isso, porque é um pouco essa a vida da gente, como ator. Da TV Globo, principalmente, né? Que sempre teve a maior audiência de todas, né? Agora, por exemplo, um personagem como a Ágatha, acho que foi só Avenida Brasil, que eu me lembre, assim, das últimas. Tão popular. Tão popular. A ponto de... Eu fui ontem. Tava um dia lido, falei, vou tomar um banho de mar lá em Grumari, que é um... Sim, que é um paraíso. Ainda mais uma segunda, terça-feira, que não tem... Vazia. Ninguém. É. Mas eu cheguei lá, o guardador falou pra mim, depois deixa o dinheiro do chazinho aí. Entendeu? Fala, caramba. Sabe, assim... Aí, você fala, caramba, é impressionante, né? Impressionante. A Hebe falava uma coisa que é pra minha vida. Ela fala o seguinte, se você não entende ao seu público, você não entende a si mesmo. Você já entendeu o seu público? Você sabe que tem uma coisa que eu não entendo. Eu tenho muitas fãs. Tá. Garotada, de 17 anos, eu não entendo. Eu pergunto pra elas, onde é que... O que é que vocês veem em mim? É uma mãe? Não, é por causa do seu trabalho mesmo, que a gente gosta mesmo do seu trabalho. Mas é engraçado. É engraçado. É uma legião de... Você não pode imaginar, a Estela tá aqui, ela é a minha testemunha, porque é a minha sonda, sessora da peste. Até o Caruso falou, já trabalhei com Regina Duarte e nunca vi uma pessoa ter... O que as fãs fazem com você? É todos os dias flores no camarim, bombons, não sei o quê. Uma fila de gente pra tirar fotografia. Uma meninada. E elas querem chamar você pra uma festa. Não, elas nunca chamam. Elas já me conhecem. Uma festa na sua casa. Na sua casa. Acaba 10 horas, você deixa elas lá, você vai dormir. Elas me conhecem, elas me conhecem. Basta, já discutimos muito esse assunto. Muito. Não tem... Elas não me cobram mais. Pelo menos as mais chegadas não me cobram mais disso. Mas é... Opa, pera aí. Epa. É incêndio. Não, pera aí. Nosso laboratório está se vendo. Porque até eu levei um susto da porra. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu tenho supentinhas já. Dá passando. Ah, uns infartinhos mata, viu, filho? Nossa senhora. Aqui. Chegamos ao momento que o nosso laboratório de entretenimento teve um imprevisto e saiu das condições normais e temperatura, querida Eliane. Pressão também. Você vai ter que agora responder o maior número possível de questões em 30 segundos para solucionar o problema do nosso lab. É uma mistura de conhecimento, memória, mas se você quiser pular e mandar a merda ao apresentador ou laboratorista, você pode mandar. A merda, Otaviano, tá valendo. Atenção, música... Vou botar o cronômetro aí. Bota o cronômetro, 30 segundos. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma noite toda. Vai receber, conversando com a gente, não vai poder subir para o quarto. A noite toda dançando e curtindo. Primeira pergunta, valendo. Em que capítulo a Agatha apareceu em Terra e Paixão? 86. Ponto para você. Quantos anos tem a sua cidade natal Sorocaba? Ah, não sei. Como chama o único metal líquido? O único metal líquido, o que? Mercúrio? Mercúrio, ponto para você. Qual é o único mamífero que voa? Morcego? Maravilhosa. Em qual canal você fez sua primeira novela? Primeira novela no SBT. Aqui tá dizendo Band. Nós estamos errados ou você tá certa? Você acha que foi Band? Band. Band, tá certo. Onde não existe... Acabou. Acabou. Parabéns. Salvou o laço do laboratório. Obrigada. Gratidão. Impressão desnecessária nesse horário de... Eu ganhei alguma coisa. Ganhou, ganhou um abraço. Festa. Aqui. Falando em Valsir Carrasca, ali é um beijo. Eu fui no programa do Mion, ganhei o negócio lá e ganhei uma televisão 85 polegadas. Meu Deus! Eu não tenho onde... Não cabe na minha estante. Acabamos de ser uma mensagem que a família da Iliane tá doando para o estúdio Otalab. Caramba, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho que reformar a minha estante. Vou ter que vender o apartamento pra comprar uma casa pra botar a TV. E você também, há um bom tempo atrás, construiu uma história linda com um querido amigo nosso que já deu uns beijos na minha esposa. Maravilhosos também os beijos. Motivos de chacota de todos desses estúdios malditos. Há mais de dois anos eles falam desse cara que vem aqui. Eu acho que você conhece ele. Porque você também já o beijou fogosamente na TV brasileira. Sim. Ele mandou um vídeo carinhosíssimo pra você. Já beijei muitos, né? Então me fale quem são. Vamos botar pra ver se você reconhece ele pela boca. Fala, Taviano. Beijo grande pra você. Saudade. Quanto tempo que a gente não se fala. Saudade, querido. Bom, tô aqui no set de Beleza Fatal, né? Essa novela linda que a gente vai estrear esse ano com um elenco maravilhoso. Então, compartilho com você. Eu sei que você tá torcendo pela gente. Eu soube que você tá aí com uma pessoa muito especial, né? Então essa pessoa marcou a minha vida. Marcou pra sempre a minha carreira, né? Então eu não podia deixar de mandar um beijo pra ela. Dizer que eu sou crezinho de logo por ela. Eliano Jardino, eu te amo. Você é muito especial pra mim. Pra mim e pro Brasil, né? O Brasil todo eu te considero uma das maiores atrizes da nossa história. Eu tenho consciência de que a gente arrasou. Mas arrasou não. Eu tenho consciência também que a gente só arrasou porque tava você lá do outro lado brilhando e buscando caminhos lindos. E eu acho que a gente surfou uma onda muito bonita, muito gostosa. Uma onda rara, né? Às vezes numa carreira de sucesso. Às vezes essa onda não aparece e apareceu pra gente, né? Então, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua atenção. Fizemos outros trabalhos marcantes também com uma casa das sete mulheres, não é? Mas, assim, eu tenho muito respeito por você, muita admiração. Você é uma mulher exemplar. Você é uma pessoa que realmente eu me inspiro e... Ah, eu tô com saudade. Então, thank you very much. Crisinho de novo pra você. Viu? Beijo. Beijo, Murilo! Fofo demais! Mérito muito dele, cara, impressionante a dedicação dele durante esse trabalho. Porque ele pegou, sabe, essa história que era uma historinha bem periférica até, né? Assim, a história do do peão que tinha a história do Murilo Benício com a Débora Seco. E essa história nossa era uma das histórias. Uma satélite lá. Uma das histórias, né? Isso. Mas ele entrou com uma energia. Sabe quando a pessoa entra pra fazer, mesmo? Sim. Antes de fazer, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu podia fazer um streptice pra você nessa cena. Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo cheio de propostas. E eu achava uma delícia de ver um, sabe, um ator assim, mais jovem com tanto entusiasmo. Eu entrei, embarquei completamente na brincadeira e a gente realmente arrebentou. Arrebentou. A gente entrevistou o Daniel logo que eu entrei no Otalab que a gente falou da música, que foi um sucesso muito grande. Mas isso que você falou é o exemplo disso, né? Juntar a experiência com a vontade de alguém e a sua generosidade também, né? Porque era um casal que dava muita vontade de torcer. Tinha essas quebras de paradigma. Você arrasa, né, gata? E vamos fazer agora música de suspense, por favor, porque agora vamos fazer um teste de semelhança. Eu e a doutora Yassenberg vamos repetir o beijo de Murilo Benício. Só que tem que meter a língua. Eles não fizeram técnico. Não, não fizeram técnico. Ah, vai fechar lá. Uau.